Ó, essa caneca aqui foi uma daquelas que eu mandei fazer, ó, foi uma tentativa minha de fazer merchandising, aí eu pedi pra um ilustrador, encomendei, né, umas ilustrações e coloquei nessa canequinha, mas até agora eu não consegui montar a tal da lojinha que eu venho sonhando em montar faz tempo. Mas não importa, eu quis mostrar essa caneca pra vocês porque aqueles que leram A Revolução dos Bichos, do George Orwell, ou assistiram a minha resenha, vão se recordar da figura inesquecível do cavalo Sansão, cuja frase que repetia sempre era Trabalharei mais ainda. Um personagem que exemplificava a maneira como um trabalhador forte, honesto, bom, cheio de boas intenções, era completamente esmagado pelo socialismo soviético. O Sansão é uma das maiores vítimas da Revolução dos Bichos, essa fábula sobre o socialismo soviético. E o livro de hoje, de certa forma, também fala sobre um Sansão, só que ele é esmagado pelo capitalismo. Então, vamos começar. Eu acho que algumas pessoas já estão com aquele ímpeto, aquela coceirinha, loucos pra dar negativo nesse vídeo, porque vocês devem estar achando que este livro aqui chinês, chamado O Garoto do Rikishá do Lao Tse, é uma propaganda do comunismo chinês, afinal, um livro chinês, o livro que está fazendo parte do projeto Ásia. Eu convido, inclusive, vocês a participarem desse projeto, porque eu estou lendo livros de autores asiáticos, já passei pelo Japão, agora eu estou na China. Na realidade, O Garoto do Rikishá foi um livro escrito antes da Revolução Comunista Chinesa, de 1949. Ele é um livro de 1937. Ele é uma leitura crítica e muito mordaz de uma realidade que existia em Beijing, ou Pequim, que já era, nessa época, 1937, uma verdadeira máquina de moer carne humana de tanta injustiça, de tanta pobreza, de tanta miséria que ela abrigava. Lao Tse foi um escritor bastante popular lá na China. Ele chegou a trabalhar como professor universitário, mas o que ele queria mesmo era escrever, ele escreveu muitos romances, peças de teatro, e ele era considerado um autor muito popular, um autor que falava do povo para o povo. Ele é um cara que cresceu nas ruas de Pequim, conhecia cada viela, cada cantinho, conhecia os sotaques, entendia os tipos sociais. Naturalmente, depois da Revolução Chinesa, em 1949, o livro dele passou a ser usado com fins políticos. Na verdade, o Lao Tse ganhou o título, ganhou uma condecoração, ele virou o artista do povo, ele foi celebrado pelo regime. Só que, como todo regime ditatorial costuma fazer, eles pegam heróis e jogam fora os heróis com muita facilidade. Quando deu na telha do regime, Lao Tse deixou de ser um herói, deixou de ser uma pessoa festejada e se tornou um inimigo. Ele começou a ser acusado de capitalista, você é um anti-revolucionário. É o problema dos extremismos, né gente? Como eu sempre falo aqui, toda polarização é burra, a extrema esquerda da China era burra, a extrema direita de outros regimes que tivemos mundo afora era burra. E esses regimes geralmente escolhem pessoas para odiar e para acusar, apontar o dedo, apontar rótulos. Normalmente, artistas, pensadores, escritores, pessoas que se colocam criticamente em frente à sociedade. Quando deu na telha do regime, o Lao Tse deixou de ser um herói e foi preso, torturado, passou por humilhações públicas. O que deve ter sido, obviamente, um motivo de trauma muito grande, porque assim que se viu livre, assim que ele conseguiu pôr o pé na rua, Lao Tse se suicidou, se jogou de uma ponte. Então, é um destino muito trágico para um escritor que é considerado um herói nacional lá na China. O nome dele foi proscrito durante muitos anos, ele continuou sendo um autor proibido, até que o regime, que às vezes muda, né? Quando dá na telha do regime, eles mudam. E atualmente, ele voltou a ser um autor permitido. E a atual situação que nos encontramos é que o governo chinês está de novo de bem com Lao Tse. Tanto que este livro, publicado pela editora Estação Liberdade, recebeu, olha só, investimentos chinês. Quer dizer, não apenas eles querem promover o livro dentro do próprio país, mas querem que o mundo conheça esse escritor. E a gente deve conhecer, apesar de ser um regime ditatorial estúpido, como qualquer regime ditatorial que está nos recomendando? Sim, nós devemos, porque como eu falei, esse foi um livro escrito antes desse fuzuê todo, antes desse regime existir. Esse não é um livro sobre a Revolução Chinesa, é um livro sobre como era a China antes da Revolução acontecer. Um país capitalista que tinha, sim, muitos problemas, muita miséria e muita injustiça. E apesar de eu estar fazendo o meu melhor, para ser bastante clara, eu não quero que vocês leiam esse livro colocando nas caixinhas pré-fabricadas da esquerda e da direita, que hoje em dia estão servindo para encaixar qualquer coisa. Apesar disso, eu acho que muita gente não vai resistir e vai fazer comentários críticos, vai me dar negativo e não vai nem dar uma chance para esse livro. O que é uma pena. É uma grande obra literária. Eu acho que nós devemos ler obras, ainda mais históricas, antigas, de acordo com o pensamento do seu tempo. Nós não devemos cometer anacronismos, de aplicar nosso pensamento num pensamento do passado. E se a gente analisar como obra literária, a gente vai ver que isso aqui é uma joia, é uma preciosidade, é um dos livros mais interessantes que eu já li, ou que eu tenho lido recentemente. O Garoto do Riquichá conta a história de um rapaz chamado Xiangzi. Xiangzi. Inclusive, eu joguei esse nome, eu encontrei a maneira como se escreve em chinês e joguei no Google Tradutor. E tentei ver como que é a pronúncia e eu não sei reproduzir, mas é algo como Xiangzi. Apesar de ser com X, o som é de Z. Então, é algo como Xiangzi. E tem muitos outros personagens cujos nomes começam com X. Então, eu assumo que também se pronuncie um som de Z. Como, por exemplo, a personagem Xiaofuze. Que se escreve Xiaofuze. Mas, enfim, isso não é importante. A gente pode pronunciar do jeito que a gente quiser. Xiangzi significa, em chinês, camelo. Camelo mesmo, o animal. O autor faz uma correlação entre o herói dele e esse bicho, o camelo. Não é por acaso. Os camelos são animais que há muitos séculos, domesticados por seres humanos, puxam carroças, puxam caravanas. Eles são muito fortes, eles são muito grandes. Eles são resistentes. Eles atravessam longos períodos sem precisar tomar água, sem precisar parar para descansar. Eles vão lá devagar e sempre. São animais que funcionam como uma metáfora perfeita para o nosso herói, o rapaz Xiangzi. porque ele é um jovem que veio do interior, nasceu no campo, um camponês, perdeu o pai e a mãe, se viu sozinho no mundo e resolveu vir para a cidade grande. Ele é muito jovem, ele tem uns 18 anos e ele sonha, com toda a sua ingenuidade, com todo o seu otimismo de jovem, ele sonha em conseguir construir um futuro, em conseguir enriquecer, trabalhar dignamente, quem sabe, conseguir formar uma família e viver uma vida digna. Ele nem sonha em ficar rico, ele quer ter uma vida digna através do suor da sua testa, através do seu trabalho. Como ele é muito grande, ele é muito forte, ele é como o cavalo Sansão da Revolução dos Bichos, ele logo acaba escolhendo a sua própria profissão, ele vai puxar riquichás. Riquichás são umas espécies de mototaxis com tração humana, é uma carroça individual puxada por uma pessoa, na Ásia ainda se encontra esse tipo de meio de transporte, eu não sei se na China ainda existe, mas eu já vi reportagens mostrando cidades indianas que tem riquichás, é uma espécie de serviço de táxi, de Uber. A gente está falando de Beijing ou de Pequim, mais ou menos nos anos 20, 30, então já havia automóveis, mas os riquichás eram muito mais numerosos na rua e eram meios de transporte mais baratos também, então eles eram muito úteis, eles eram muito importantes para o dia a dia da cidade. Mas é um meio de transporte que acaba sendo muito mais puxado, literalmente, do que um Uber, né? Porque apesar de tudo, o motorista do Uber está sentado, dirigindo, ele não está fazendo um esforço físico tão exaustivo quanto é o de puxar um riquichá. Mas o Shang-Zi não tem medo do trabalho duro, não tem medo de se cansar, ele sabe perfeitamente que ele pode ser o melhor puxador de riquichá da cidade, acabar com toda a concorrência, e é isso que ele vai fazer. Em pouco tempo, o Shang-Zi já consegue se acostumar com o ritmo de trabalho, e ele vai aprendendo os pequenos macetes da profissão. É claro que para um menino que veio do interior, camponês, não é muito fácil ter o seu próprio riquichá, é uma carroça, é claro, não é tão caro quanto um automóvel, mas custa muito caro para quem não tem nada. Então, ele é obrigado a alugar. Existem garagens espalhadas na cidade, onde algumas pessoas têm frotas de riquichás que eles põem para aluguel por dia, e é disso que o Shang-Zi depende. É por isso que o primeiro sonho dele, o mais importante sonho da sua vida, passa a ser conseguir comprar o seu próprio riquichá. E aqui eu separei um trecho, um trecho do livro que eu anotei no meu caderninho, que ajuda a exemplificar o que move esse personagem, e que resume muito bem qual é o sonho desse rapaz. Shang-Zi deu-se conta de que se conseguisse poupar 10 centavos por dia, em mil dias juntaria 100 yuans. Apenas mil dias. Ele não tinha dimensão do que seriam mil dias, mas acreditava que era algo muito próximo. Ainda mais para ele, que não bebia, não fumava, não jogava. Não tinha nenhum passatempo, muito menos família para sustentar. Dependia apenas de ser resiliente para atingir o seu objetivo. E é assim que Shang-Zi se lança no seu trabalho, e assim como um cavalo, assim como um camelo, ele começa dia após dia, com o seu objetivo de juntar 10 centavos por dia para conseguir comprar o seu próprio riquichá, e conseguir ser dono do seu próprio negócio, e assim, e acredita ele, todos os seus problemas estarão resolvidos. Shang-Zi é descrito como uma árvore robusta, silenciosa e cheia de vida. Ao contrário dos outros puxadores de riquichá, ele não se lamureava sobre a vida, não gostava de expressar os seus pensamentos íntimos, ele ouvia mais do que falava. Era determinado, trabalhador, e acreditava, sinceramente ele acreditava que podia conseguir realizar os seus sonhos através do trabalho duro. Tudo muito lindo, muito maravilhoso, parecem até aquelas propagandas, aqueles conselhos de finanças pessoais que falam assim, se você economizar com o cafezinho todos os dias, no final do mês você terá economizado 30 reais, depois de um ano você terá economizado, deixa eu pensar, 360 reais, depois de 10 anos você terá economizado 3.600 reais, imagina o que você pode fazer com 3.600 reais. A gente ouve, a gente é bombardeado o tempo todo por essas promessas de que para conseguir realizar nossos sonhos basta trabalhar duro e a gente chega lá. Só que às vezes a vida real não é exatamente assim, eu não estou dizendo que o trabalho duro não gere resultados, mas a vida é cheia de vicissitudes e obstáculos, e às vezes a gente não depende só do nosso próprio trabalho, a gente depende da nossa saúde, da nossa condição física, condição social, outras pessoas que dependam da gente. Muitas vezes a trajetória de uma pessoa que acredita que vai chegar lá e vai conseguir viver uma vida digna através do seu trabalho é cheia de frustrações. A gente tem que se lembrar que Lao Tse foi um escritor que se formou com literatura ocidental também, ele não é apenas um cara fechado na China, aliás, ele não vivia numa China fechada para o mundo, muitíssimo pelo contrário, ele vivia numa China que tentava se ocidentalizar, que aplicava um sistema econômico capitalista com inspirações naturalmente do Ocidente. Claro, era um capitalismo de periferia, de quinta categoria, cheia de problemas, mas é isso, ele leu autores do Ocidente, ele lembra bastante o Charles Dickens, que sempre retratam bastante a classe trabalhadora, os miseráveis, aqueles que não têm voz, eles são sempre os heróis do Charles Dickens, eles também são os heróis do Lao Tse, aqui no Garoto do Riquichá, mas existe aquele sentimento de que se você nasceu na miséria, se você nasceu rodeado de pobreza, muito provavelmente você está determinado a continuar nessa pobreza, por mais que você se esforce. A gente pode até acreditar, é improvável, mas a gente pode até acreditar que o Lao Tse leu O Curtiço do Aloysio Azevedo, é uma das resenhas mais populares aqui desse canal, e que propõe uma teoria social determinista, qual seja, de que os moradores de um cortiço miserável no Rio de Janeiro, por viverem sempre atolados em miséria, em injustiça, em maus exemplos, em maus estímulos, por mais que eles tentem trabalhar duro, eles não vão conseguir sair dessa pobreza, e vão acabar sendo esmagados pela miséria. É o que acontece com o personagem Jerônimo, que também é mais um exemplo de Xiangzi, ou mais um exemplo de Cavalo Sansão, é um homem forte, trabalhador, que vem para o Brasil, ele é imigrante de Portugal, vem para o Brasil para querer fazer América, para fazer e acontecer, e ficar rico, mas acaba sendo absorvido pelo ambiente de vagabundagem, malandragem, criminalidade, pobreza e tristeza, que o envolvem no Curtiço. É uma visão de mundo bastante determinista, muita gente, muitos sociólogos, muitos pensadores, questionam essa visão, e é mesmo de se questionar, mas é bastante claro que é muito difícil, quando você está envolvido em pobreza, você não tem amigos influentes, não tem um padrinho, um mecenas, ou não tem a sorte de ter um talento muito excepcional, é fato de que é estatisticamente mais difícil, conseguir furar a barreira da miséria. Parece ser isso que o Laoschek ia nos mostrar, não me parece que seja um livro propagandista do socialismo, ou do comunismo, de forma nenhuma, inclusive até aparece a figura de um professor, um professor universitário socialista, e esse cara também é apresentado, ele é apresentado como um cara bem intencionado, mas também cheio de contradições, cheio de hipocrisias, então assim, é evidente para mim, que não se trata de um livro propagandista, de nenhum tipo de ideologia, mas é um livro que critica uma realidade, uma realidade que é obviamente injusta, que é a que o Laoschek observava, quando ele olhava pela janela, e via milhares e milhares e milhares de trabalhadores, que davam o sangue, que puxavam com a força do seu próprio corpo, outras pessoas naquelas carroças, que são os rikishas, que corriam o risco de morrer a qualquer momento, de sofrer acidentes, ou de morrer de exaustão, era comum, que os mais velhos morressem de exaustão, e que tinham que trabalhar todos os dias, não tinham direito de ficar doentes, não tinham nenhum tipo de previdência, para quando ficassem velhos, tinham que trabalhar sob o calor escaldante do verão, e sob o frio congelante do inverno, e o inverno em Pequim é bastante rigoroso, então é evidente que Lao Tse olhava pela janela e via essa situação, e se sentiu inspirado para escrever uma história que colocasse esses trabalhadores como os protagonistas. Eu não quero e eu não vou entregar o final da história, na verdade eu nem conseguiria, porque são muitas as peripécias pelas quais o Shang-Zi passa, é uma sucessão de acontecimentos, alguns são inacreditáveis, surpreendentes, alguns são muito bons, mas a maioria são difíceis, são obstáculos que essa determinação dele precisa vencer, e ele tem uma força, uma força incrível, uma força de cavalo sanção, ele não é um cavalo, ele é um camelo, e os camelos são resistentes, atravessam os desertos, vamos ver então se Shang-Zi consegue atravessar esse deserto, que é a vida de um pobre trabalhador braçal na Pequim dos anos 30. Para descobrir, você vai precisar ler esse livro, tente se desvencilhar das suas amarras ideológicas, para usar um termo que está aí na moda, nos discursos oficiais, e tente avaliar esse livro pelo valor que ele tem, pela qualidade da história, pela maneira como nós nos sentimos conectados com esse personagem principal, e com tantos outros que vão surgindo. Muitas pessoas boas passam pelo caminho, pela vida do Shang-Zi, muitas pessoas ruins, e não existe aqui divisão de Robin Hood, aquela coisa maniqueísta, os ricos são maus, e os pobres são bons, não, aqui existem de tudo, existem seres humanos, cada um tentando fazer o seu melhor, para conseguir atravessar os desertos da vida. Vou deixar, assim como os outros livros, que estão fazendo parte do Projeto Ásia, eu vou deixar aqui embaixo todos aqui, caso vocês queiram conhecer, e eu convido vocês também a assistirem, a primeira resenha que eu já fiz, que é O Silêncio, um livro japonês completamente diferente, um livro que fala de religião, de fé, um livro introspectivo, um livro que nos leva para o Japão, de séculos atrás, interessantíssimo também, vale a pena assistir. Caso você queira ler algum livro asiático, pode ser dos que eu estou sugerindo, pode ser algum outro da sua cabeça, use a hashtag, quando for publicar nas redes sociais, tipo Instagram e tal, use a hashtag, Projeto Ásia, tudo junto, sem acento, que vai ser um jeito de eu localizar, quem sabe, mais alguma pessoa se entusiasma, a fazer essa trajetória literária, pela Ásia, como eu estou fazendo. Beijo para todo mundo, beijo para os meus padrinhos, e pelas minhas madrinhas, deixa eu ficar um pouquinho aqui, porque nunca cabem os nomes, que sempre me ajudam com esse projeto, se você quiser se tornar um padrinho, ou uma madrinha, e colaborar para que esse projeto continue existindo, é só conhecer a nossa campanha no Padrinho, que fica aqui embaixo, na descrição do vídeo também. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!